E aí Saudações, aqui fala Antônio Joni da Filkat TV e este é o programa Filkat Entrevista. Para esta semana vamos conversar com a contabilista Marlene Sabam da Leni Salins. Leni Salins é a empresa a qual ela representa e é uma loja incrível, incrível. E isso nós vamos saber já já depois de ela cumprimentar os nossos caros telespectadores que nos acompanham desde já. Se ainda não é subscrito, se subscreva enquanto ela se apresenta. Olá, seja bem-vinda a mais uma edição Filkat Entrevista aqui na Filkat TV. Seja bem-vinda e pode já saudar os nossos telespectadores. Obrigada pelo convite e de saudação de todos os telespectadores. Cháu, Marlene Sabam, a representante da Leni Salins. Muito bem. Para já começarmos com a nossa conversa aqui na Filkat Entrevista, eu quero convidar para que caro telespectador que nos acompanha desde já, partilhe, deixe o seu gosto e, claro, faça parte da nossa comunidade aqui na Filkat TV. E tem a seguinte questão. Como é que é? O que é a Leni Salins? A Leni Salins é uma empresa de venda do vestuário, dos médicos e acessórios. E, normalmente, trabalhamos de forma habitual, online, né? Mas, a posterior, no futuro, não muito distante, teremos uma loja física aqui na cidade de Kinemar. Atualmente, não existe loja física, trabalha-se virtualmente. E como é que se pode adquirir esses produtos? Nós temos uma página no Facebook, também temos um grupo no WhatsApp. Então, na página já tem os dados do WhatsApp. Também podem interagir comigo no meu perfil, na minha conta pessoal, o Marlene Sabão. E daí eu adiciono a pessoa no grupo do WhatsApp. Mas, pode, o tempo, entrar na página. Já vem tudo atualizado, tudo que eu posto lá no WhatsApp também fica na página. Então, a gente, bem interessada, pode interagir conosco lá na página também. E como é que funciona a gerencia dessa loja? A gerencia de uma loja online é meio complexa, porque tratamos de encomendas. As encomendas têm um período de espera. Então, aí é uma interação entre mim, a gerencia da Lensales, e os clientes. Porque, se não houver acordo, não tem como as filhas funcionarem. Então, já dizer que a pessoa gosta de algum artigo, da Lensales, a pessoa vai requisitar. Vai dar suas informações, as especificações do próprio artigo, e eu faria a encomenda. Nesse processo, nós optamos pela questão de pagamento de 50% para encomendas, e outros 50% na entrega. Por que isso? Por questões de confiança, tanto da parte do cliente, como da nossa parte. Então, após o período de espera, a pessoa recebe o seu produto. Se não for como ele requisitou, tem a questão da devolução. Se não, a falha for da nossa parte. E como é que é adquirida os produtos da Lensales? Eu adquiro os meus produtos, a princípio, na cidade de Maputo, e a Ficat Sul também. Tem fornecedores dentro e fora do país. E qual é o período de espera que o cliente pode ter para poder receber o seu produto na mão? A princípio, o tempo de espera era de 7 dias. Mas, vimos que era um período ligeiramente corto, porque as encomendas de fora do país levam mais tempo. Então, para não colocar o cliente naquela atenção, será que as pessoas chegam ou não chegam, nós acrescentamos pra de 6 a 15 dias. Então, esse é o período mais simples. É seguro? É. É seguro. Por que é que eu faço essa pergunta? É, quero o telespectador. É o seguinte. Há aquilo de que, ah, essas lojas virtuais são uma burla. Não é? E, com certeza, algumas pessoas fazem pequenas lojas virtuais, postam lá alguns artigos, mas servem de isca para pescar alguns clientes inocentes e lá acabam perdendo o seu dinheiro por causa do quê? Dessas pequenas lojas virtuais de fachada. Podemos dizer de fachada por quê? Porque não são sérias. Mas, eu digo isso por causa disto. Será que é seguro ter essa loja virtual na sociedade ou mesmo poder confiar a loja virtual? Será que é seguro realmente? Então, o cliente faz-nos uma diferenciação aqui dos riscos que se pode ter, não é? Dos riscos que se pode ter, seja do lado do cliente, assim como do gestor. Um risco já é perda de encomenda, não é? Por quê? A questão, porque é o lado do transporte terrestre. Então, a questão de acidentes, são coisas que nós não esperamos, mas podem acontecer. Isso não depende de mim nem do próprio cliente. São situações que não temos como controlar. Mas, no caso dele, o cliente já confiou a mim como uma empresa. O cliente não vai sair a perder. Porque estão na minha responsabilidade. Estão na minha responsabilidade. Eu é que tenho que arrocar. Com as consequências. Ok. E, neste caso, como é que vai? Devolvo o valor ou tentar entrar em coordenação com o cliente? Explica que eu ouvi isto e isto, dê-me mais de um tempo. Como é que é? Como é que funciona? Nós temos duas opções. Ok. O primeiro passo é informar o próprio cliente. Prestação de contas, né? Vamos informar do corrido e vamos dar duas opções. Ou podemos fazer a devolução, porque o prazo já estava estabelecido, né? E, de certa forma, já passou. E tem a questão, se o cliente estiver ainda interessado no artigo, podemos encomendar novamente e a pessoa quiser receber. Então, aí já é a decisão chamar de mãos do próprio cliente. Ok. Enquanto isso, produção, passa aí alguns artigos da Lene Salens. Já tenho aqui comigo algumas imagens da página do Facebook. Lene Salens. Temos aqui algumas rosas, temos aqui alguns fatos, não é? E temos aqui conjuntos femininos. E temos aqui algumas saias lindas, não é? Produção pode passar? Bom, você que escapou dia 14 e não comprou essas saias, é o momento, né? Pelo menos te desculpar com isso. E temos aqui algumas bolsas, temos aqui algumas joias, não é? Produção, vai passando aí. Enquanto isso, os riscos são muito evidentes. E conta-nos lá as vantagens. Porque é lógico que onde há risco, deve haver alguma vantagem que possa cobrir aquele risco que a gente tanto tem. Agora, se não chegar a tempo, como é que vai ser? Será que eu vou perder meu dinheiro? Como é que é? Mas, por trás disso também deve haver alguma vantagem. Conta-nos lá. Exatamente. Tem desvantagens em si. Na questão da venda, da compra de artigos na loja virtual, nós temos a opção de pagar em prestações. Portanto, nesse caso, duas prestações. A primeira prestação é fazer a encomenda e custa esse prazo de 7 a 15 dias para organizar a outra metade do valor. Também, temos várias opções. Tu pode ir agora numa loja, encontra ali os artigos, né? Talvez não é aquilo que tu gostaste, mas está ali. Eu digo, não tem a opção de dizer, vamos trazer outra, porque é aquilo que está lá. Daí não sabes, não. Tu tens a opção de escolher aquilo que tu queres. E nós fazemos de oferecer, você escolhe-nos, trazemos. Então, e também tem a questão, nós temos de assessoria. Tu chega, por exemplo, e eu quero dar um presente a alguém, mas não tenho ideia do que oferecer. Então, temos essa opção, nós vamos tentar saber, reunir dados, a pessoa que vai receber esse presente, para recomendar um presente adequado para a própria pessoa. Então, ele sabe, o senhor reúne vantagens, porque, na realidade, a gente não sai a perder. O mais que aconteça, o silêncio, a gente não sai a perder a garantia. E eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta que eu quero que o querido telespectador fique bem atento na resposta que vão nos dar. Já sabe que aqui na Filcato Entrevista, em algum momento, eu dou aquelas perguntas meio provocadoras, não é? Então, este é o momento, é evidente, falaste aqui, falaste aqui, que fazem com que as coisas aconteçam. Desde que o cliente peça aquilo que desejar. Eu vejo que parece haver muito, muito, quer dizer, muitos recursos aqui por se gastar. Será que esses recursos que são gastos, são remuneráveis mesmo com o valor que o cliente paga? Recompensa? É, porque tem já o vídeo que recebeu o produto. Depois de receber, vai até o encontro do cliente. Transporte, está incluído lá. Eu também. Até ontem, mas eu estava a perguntar sobre algum produto. Eu só pergunto, nesse preço, está incluído o transporte? Eu disse assim, alguém sabe, aquele preço do produto, é o preço que tu paga de a tarde de produto em mão. Significa que a questão do transporte e toda a mobilização não é da responsabilidade do cliente. Por exemplo, se tu compras uma bolsa de 1.500, nesse 1.500 tu esperas receber a bolsa na tua mão. Não vai receber na transportadora. Era mesmo por necessidade, por não ter o valor para iniciar. Então, a partir desse valor, já dava para conseguir algumas coisas que já andava ali. E também o transporte, também que funcionava. Eu pedia às pessoas, procurar saber quem está vindo, para evitar esses caixas de transporte. Daí comecei, a coisa começou a crescer. Começamos a juntar um produto aqui, juntar um produto lá. E daí foi crescendo até agora. Aqui onde estamos, já temos a alvará. Então, desde que agora já é uma empresária conhecida pela lei, né? Estamos a trabalhar, as mares, isso era uma loja online. Então, como disse, não está para um futuro muito distante. Era uma loja física. E um dos procedimentos já é esse. Legalizar a própria loja. Então, qual é o conselho que eu dou? É não desistir. No tempo em que estamos, é muito fácil fazer dinheiro no telefone. Não precisa sair de casa para fazer dinheiro. Nós temos internet. Tu postas os artigos. Eu acredito que, neste momento, o jovem não vai dizer que não tem, por exemplo, o meu medicás. É difícil ter o meu medicás para investir. Mas, para ter o meu medicás para comprar, por exemplo, um bilhete, ou ir para a discoteca, sempre existe. Então, eu aconselho ver alguém a sacrificar um final de semana em discoteca, ou de show, de produção, pegar aquele valor e investir. Não vai sair a perder. Vai sair a ganhar em duas vertentes. Primeiro, o retorno daquele investimento. E, segundo, não vai perder a noite. Então, aí só vai sair a ganhar. E, depois disso, vai ver que as coisas vão acontecer. É só ter fogo. Por vezes nós queremos, ok, eu não tenho um cartel. O cartel não vai cair do seu e vir aqui para você começar a trabalhar. Ou, por outra, se eu peço financiamento. Para alguém financiar, é preciso ver as coisas acontecerem. Ver o meu esforço. Porque ninguém vai dar dinheiro para poder deitar ou para poder perder. Se eu encontro alguém, ok, tu queres fazer o quê? Eu sei fazer isso, mas aquilo. É só precisar mostrar força e vontade. Precisa mostrar que quer realmente trabalhar e que vale a pena investir. Ninguém vai investir no vazio. E não vai fazer até que esse dinheiro aqui não tenha programa. Podes investir. Isso não é investir. É necessário fazer algum sacrifício. Deixar de ir beber, pegar aquele dinheiro e investir. Ou deixar, por exemplo, de ir, talvez, quando ir ao Salão, né? E poder investir. Mas só dizer que tu não vais te pôr ao Salão. Sacrificar um pouco o seu tempo de beleza para poder conseguir mais. Não, não vais ficar feia. Mas vais adiar. Porque aquele dinheiro será retorno. Quando o teu dinheiro está a trabalhar, tu vais ter tempo de ir ao Salão. Sempre precisa se preocupar. Então, há sacrifícios que devem ser feitos. Porque o que é violência é violência. Não. Mas isso já está bem. Ou já está, digamos, já é conhecida no mercado. Mas nem sempre foi assim. Eu tive que correr atrás dos clientes. Correr atrás das coisas. Fazer com que as coisas aconteçam. Para inspirar muito. Exatamente. E muito mesmo. E atualmente, além de Salão, você conta com quantos funcionários? Normalmente, nós não contratamos. Temos colaboradores. Como é que funciona? Nós não temos um salário como tal. Porque para isso, precisamos ter um estabelecimento, as boias e tudo mais. Mas como é que funciona essa colaboração? Portanto, eu posso não estar disponível a fazer entregas. Posso pedir a alguém fazer. Isso entregando é de borla. Porque alguém não vai deixar de fazer as suas atividades, né? Para poder me ajudar e não ter nada em troca. Correr é uma opção para o jovem. Entrar nesse mundo e fazer a entrega. Já tem como ter um certo valor para poder começar o seu negócio. Aí, uma opção. Uma opção boa. E não só como é uma boa opção, como também vai aprender como fazer este próprio negócio. Não, é uma experiência. Ganha dinheiro, ganha experiência. Exato. Só tem a ganhar. Como disse aqui, além de só tem vantagens por oferecer, não é? Ok. Muito bem. Há uma questão que gostaria de deixar aqui? Alguma coisa que gostaria de deixar porque eu tenha me esquecido? Eu gostaria de deixar aqui. Ok. Tem vezes, as vezes, ah, eu estudo. Como é que eu vou fazer? A questão da gerência do próprio tempo. Ok. Eu também estudo. Sou estudante. E uma coisa que não impede a outra. Aí é a questão de organizar o tempo. Além de além disso ali, eu faço mais outras coisas. Mas aí é a questão de foco. Gerir o tempo. Exato. Primeiro, é estabelecer metas. Ter foco e saber gerir o seu tempo. Porque quando alguém tem foco e sabe onde quer chegar, vai saber como gerir todo esse processo para poder chegar lá. Então, tem que jogar um pouco a preguiça de lado. Aí quem viu? Deixar de acordar oito horas, acordar um pouco mais cedo sim. Acordar um pouco mais cedo para fazer essas atividades. Nós temos vinte e quatro horas por dia. Você não vai dormir dez horas para só ficar apenas quatorze horas para poder trabalhar. Tem que sacrificar um pouquinho para poder ser mais produtivo. É só isso. Muito obrigado. Quer ser rico? Desça da luxúria e comece a pisar a lama para se sujar um pouco e para crescer mais. Então, assim ficou a nossa entrevista com a nossa convidada de hoje. a gestora que é da Lensalens. Ok? Deixou aqui ficar alguns assuntos muito importantes e algumas dicas por seguir de como começar seu próprio negócio e como gerir uma loja virtual. Bom, eu já agora vou começar com o meu negócio também. Não vou ser concorrente, porque a Lensalens não vai em algum momento ser dominado por uma pequena empresa, saco? Está a começar, ok? Não se sinta a minha salva. Até lá! Fique bem!